Eu vou te falar a verdade, tá? A gente não pode mexer no computador 10 minutos em paz. O cachorro só apronta, eu preciso de um psicólogo. Ah lá, eu arrumei a cama aqui, aspirei, limpei, né? Tudo aqui bonitinho, né? Tá ali o anjo disfarçado. Olha o que esse cachorro fez com a cama velha. Acabou de fuder. Olha, olha. Oi, eu vou pra sua casa, eu vou pôr teu rolo aí. É, Sofia? Aqui, olha. Olha, quem foi? Quem foi que fez isso aqui? Ei. Ei.